Há 14 anos no quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, o árbitro de 37 anos, Salvo Espínola, foi designado pela FIFA para apitar o Mundial Sub-17 na Coreia do Sul, agora no dia 18 de agosto. Pela primeira vez, Salvo Espínola apitará uma partida fora das Américas. Como é que você está se sentindo para poder apitar agora pela primeira vez o Mundial? Com muita satisfação, com muita alegria, recebemos da FIFA essa designação, essa escala para estar no Mundial lá na Coreia. Foi designado um trio brasileiro, eu aqui de São Paulo, da Federação Paulista, o Roberto Bratz, que é árbitro assistente do Paraná, o Altemi Hausmann, árbitro assistente do Rio Grande do Sul. E isso é fruto desses 14 anos de experiência do interior de São Paulo, tudo isso vindo à tona agora, todo o investimento, toda a preparação que a Federação tem feito na arbitragem, que agora a gente passa a acolher e compartilhar essa alegria com todos que participaram dessa formação. Salve, você embarca agora para a Coreia nesta quarta-feira. Qual o procedimento agora com a arbitragem lá no Mundial? Estamos com a nossa chegada, a comissão de arbitragem da FIFA recepciona todos os árbitros e aí nós vamos para um curso, já está tudo planificado, tudo planejado. Esse curso é similar ao que a Federação Paulista está implantando de treino prático com os árbitros no campo de jogo. Então é um curso que nós vamos fazer onde teremos que exercitar a arbitragem em um jogo simulado com jogadores que serão selecionados de categorias menores, onde eles estarão nos avaliando o nosso desempenho, nossa interpretação da regra de jogo e depois disso vamos ser submetidos aos testes físicos. Vamos fazer os testes físicos dentro do novo padrão da FIFA e esses dias são treinamentos, são aperfeiçoamentos dentro das diretrizes da comissão de arbitragem da FIFA para o torneio. Falando em teste físico, teve um árbitro brasileiro que agora no mês passado foi reprovado no teste físico e não pôde participar do Mundial Sub-20. Você se preocupa com isso? A FIFA realmente alterou o seu procedimento querendo colocar trios do único país, trios específicos para que haja uma similaridade, para que haja um aperfeiçoamento nas atuações no campo de jogo. E a regra é muito clara, se um dos membros não for aprovado nas avaliações, o trio retorna para o seu país e não participa da competição. Então, para isso, quando recebemos a designação, tanto eu, quanto o Bratz, quanto o Altemi, fizemos um treinamento intensivo, focado para a nossa aprovação. Estamos muito bem preparados, estamos muito bem confiantes na nossa aprovação e na continuação do torneio. Essa será a primeira vez que você vai apitar fora das Américas. Você está acostumado com espanhol, com português. Você acha que vai ser mais complicado agora que terá outros idiomas aí dentro de campo? Primeiro que o futebol tem uma regra universal. As 17 regras do futebol valem em todo lugar no mundo. As regras do futebol são completamente de conhecimento de todos que praticam o futebol. Haja visto que a implantação do cartão amarelo e do cartão vermelho foi exatamente para resolver esse problema de idioma. O amarelo é a divertência, o vermelho é a expulsão porque os árbitros não sabiam o idioma de todos os países que participavam de mundiais. E também o idioma hoje que se pratica no futebol é o inglês. O inglês é exigido pela FIFA para que os árbitros também se comuniquem com os jogadores no idioma inglês. Vamos ter que nos portar com mímica, com gestos e talvez até usar a palavra stop. Constantemente estaremos usando essa palavra stop e aplicar as regras de jogo. O sinal do apito é de conhecimento de todos e é isso que nós vamos estar colocando no campo de jogo e é o que a FIFA quer. Que o árbitro se comunique com seus instrumentos, cartões e apito. Salve, você já apitou diversas finais aí no futebol brasileiro. No Mundial é diferente porque se o trio de arbitragem brasileiro está apitando uma final, significa que a seleção brasileira não chegou na disputa de um título. O árbitro ele pensa nisso? Ele tem esse objetivo de apitar uma final ou ele prefere ver o Brasil levantando a taça? Primeiro plano, nós três estamos muito focados na competição e querendo que nós tenhamos êxito e uma boa atuação, um bom torneio. Acho que isso é primeiro plano. E a consequência disso pode ser a designação para as finais, que todo árbitro quer estar na partida principal, que é a final. Agora, se o Brasil estiver lá designado, que nós retornamos sem ter atuado na final, mas que temos tido um grande desempenho nessa competição. Isso está acima de estar na final. Afinal, somente um trio de arbitragem vai estar presente e se estivermos nós, ótimo. Se não estivermos e o Brasil está lá, melhor ainda.